Diferente do que muitos pensam, a educação financeira não se trata de gerenciar recursos, investimento e capital. Mas trata-se de como ser mais inteligente na hora de utilizar o dinheiro dentro de casa. Sabendo usar o dinheiro dentro de casa, aí sim que a gente fala sobre os outros assuntos importantes do dinheiro dentro da empresa. E aí colega do empreendedorismo, Cris Bazan do H Educação aqui para mais uma aula e essa é a aula 6 de 10. E se você está nesse vídeo já tem muitas outras ferramentas que vão te diferenciar da maioria dos seus concorrentes. Vamos tratar de algumas dicas para os empreendedores que estão começando ou que já tem certa estrutura, mas não conseguem planejar as finanças de casa. Vamos fazer uma divisão de 4 pontos. Primeiro, planejamento. Sem planejamento é muito difícil prosperar. Isso porque não há uma visão futura de o que e como fazer para alcançar os objetivos. Sendo assim, é de vital importância que seja feito um planejamento de onde se quer chegar e já falamos sobre isso nesse webcurso. Perguntas como quanto eu quero ganhar, o que eu faço se eu conseguir ganhar o meu valor desejado, em quanto tempo estarei ganhando o valor desejado, o que eu preciso fazer para alcançar o valor desejado. Essas 4 simples perguntas já vão te mostrar o que você precisa fazer. Geralmente, sempre que o empreendedor começa a ganhar mais do que ele está acostumado, ele já sobe o padrão de vida ao invés de fazer uma reserva de emergência, por exemplo. Outra coisa que todo mundo deveria fazer é planejar, por exemplo, os presentes que você tem que dar ao longo do ano. Já pensou que todo ano tem as mesmas comemorações e que você nunca está preparado para elas? Pois é, aniversário, páscoa, dia das crianças, natal, dia das mães, dia dos pais, entre outras coisas muito comum com data marcada, todo ano tem, daria para ter pensado no gasto com ela logo no início do ano lá no seu planejamento anual. Perceba que esse planejamento não tem nada a ver com a sua empresa, tem a ver com a sua casa e como você gasta o dinheiro do seu pro labor e não do dinheiro total da empresa. Mas a gente vai falar isso num próximo ponto. 2. Divisão de despesas. Com o seu planejamento um pouco melhor estruturado, agora é hora de parar de gastar tudo com qualquer coisa e definir o que é da empresa e o que é pessoal. E não me venha com aquela velha desculpa de, mas meu negócio é pequeno, não tem como dividir, porque pra mim isso aí já não cola mais não. Já fiz o controle financeiro de diversas pequenas empresas que são super eficientes na divisão dos recursos. Só é difícil quando o próprio empreendedor não quer entender e praticar essa divisão. E não tô dizendo aqui que é fácil, mas sim que se você quiser é possível dividir muito bem. E é muito mais fácil do que nas grandes corporações, já que suas contas e gastos são pequenos ainda. Pegue aí o bom e velho caderno, trace uma linha vertical no meio da página de cima pra baixo em duas páginas. Na primeira serão elencadas as contas pessoais e na segunda as contas relacionadas com a empresa. Do lado esquerdo coloque todas as entradas de dinheiro e do lado direito todas as saídas de dinheiro. Feito esse levantamento das duas páginas você já tem uma prévia divisão, pessoa versus empresa. Se a conta do cartão de crédito tem contas pessoais e da empresa, então divida os itens em cada uma das respectivas páginas. Não precisa colocar a entrada cartão de crédito, coloca o item por item nessa página e no lugar certo. Com as contas definidas você já consegue visualizar o seu salário, que é o prolabore, que antes você dizia que nem tinha, mas que na verdade estava retirando da empresa pra pagar suas contas pessoais o tempo todo. Só esse assunto daria muitas aulas, na verdade tem muito criador de conteúdo na internet que fala só sobre esse assunto e eu sugiro você se aprofundar nele. Terceiro ponto, controle. A parte mais simples é simplesmente conferir dia a dia se seu controle está correto, atualizando as entradas e saídas do caderno e aí você pode passar por um programa, tipo uma planilha eletrônica pra facilitar o trabalho até. Mas confira sempre e mantenha um rigoroso controle diário até estabelecer um hábito. Sabemos o quanto parece difícil ter que fazer isso todo dia, mas em pouco tempo se torna corriqueiro e não vai levar mais do que alguns minutos pra você atualizar depois que já tudo estiver organizado. Você deve se lembrar que a gente não está falando do controle da empresa, mas sim das entradas e saídas de dinheiro dentro da sua casa, a padaria, o combustível, a geladinha do final de semana, até uma coisinha que você come na rua. E essa é a que podemos chamar de torneira de dinheiro. Você nunca sabe pra onde vai aquele trocado que estava no bolso e no final do mês fica 200, 500 conto de falha e você nem percebeu. É importante controlar isso. Se você não consegue fazer isso dentro de casa, imagina dentro da empresa, onde os gastos são muito mais altos e com muito mais frequência. Então acostume-se a controlar o seu dinheiro dentro de casa. 4. Análise. Se não temos o costume nem de controlar nossas finanças domésticas, imagina analisar o que aconteceu e o que pode melhorar pro futuro. Agora já estamos mais avançados no controle das nossas finanças pessoais, então passamos a analisar os números dos últimos 3 meses pra ver como foi o uso de dinheiro e como que a gente pode projetar isso pro futuro das nossas contas pessoais. Essa análise deve levar em consideração aquelas perguntas que a gente falou lá no início do vídeo. Perceba ainda que nessa análise os tipos de gastos, por exemplo, com alimentação, será que você não conseguiria economizar comprando de marcas menos conhecidas e que tem uma qualidade similar? Será que não daria pra você economizar combustível usando a bike pra algumas coisas com mais frequência? É você quem deve perceber o que dá pra melhorar nos gastos domésticos e colocar na sua conta aquela reserva de emergência ou indo uma viagem, por exemplo, um pouco melhor, entre outras realizações. Mas tem que estar num plano. Uma recomendação muito importante é compartilhar com a família como está o uso do dinheiro e fazer um planejamento conjunto olhando pros sonhos das pessoas que moram com você também. Dá pra criar planejamentos melhores envolvendo a família, caso haja abertura pra isso. E sabemos que, infelizmente, muitas famílias têm problemas sérios com relação ao dinheiro. Eu não vejo como saudável a prática do meu dinheiro é meu, seu dinheiro é seu, ou ainda aquele você paga tal coisa que eu pago tal coisa e o que sobrar cada um faz o que quiser. Essa é a maneira mais ineficiente de construir um futuro da família. É visível que as pessoas da casa acabam sendo egoístas e não estão pensando na família, mas sim nas suas próprias vontades. E não é fácil mudar esse pensamento, mas preciso dizer que essa é a pior forma de construir um futuro. O correto deveria ser o dinheiro é nosso e decidiremos juntos como usar ele, mesmo que um ganhe mais do que o outro na casa. Esse é um assunto muito cultural e eu não vou me aprofundar nisso pra não fugir muito da nossa proposta aqui nesse webcurso. Mas quero falar sobre os 5 passos pra manter o crescimento financeiro. Primeiro passo, fazer dinheiro. Não gaste o que você ainda não tem, evite parcelamento ou gasto pensando no que ainda vai receber. Se não te pagarem, você vai ter que tirar de outro lugar pra cobrir. E vai tirar de onde? Então faça dinheiro e depois use conscientemente. Segundo ponto, negociar. Comprando em quantidades altas ou em frequência alta, é possível negociar valores. Não tenha medo de negociar. Negocie de forma coerente e mostre onde você pode contribuir pra melhorar o negócio do seu fornecedor. Terceiro passo, lucrar. Fazendo dinheiro e negociando melhor, você vai automaticamente aumentar os seus lucros. Com isso já é possível ver uma nova possibilidade de negócio. Quarto passo, poupar. Utilize os lucros pra gerar mais receita. Reserve parte dos lucros pra uma segurança maior e previsão de possíveis desarranjos ou imprevistos. É aquela reserva de emergência. Passo 5, investir. Depois de poupar o suficiente pra ter uma reserva de emergência, o seu dinheiro a partir de agora vai trabalhar pra você sem que você tenha que fazer muito por ele. Investindo o seu dinheiro, ele se tornará mais dinheiro, se capitalizando constantemente ao longo do tempo. E aqui começa a sua liberdade financeira futura. Existem dezenas de formas de investir o seu dinheiro. Procure que te agrada mais e estude sobre isso. E espero que você consiga falar sobre esse assunto com as pessoas da sua casa. Pra vocês tentarem prosperar cada vez mais tendo todas as pessoas envolvidas nas finanças da casa. E na próxima aula a gente vai aprofundar o assunto de controles financeiros, mas dessa vez com as finanças do seu negócio e tentar melhorar os seus resultados apenas controlando melhor o seu dinheiro. E a gente se vê lá. Tchau! Tchau!